Boa noite, irmãos queridos. Não, mas que fraco. Boa noite. Eu estava ali olhando, e eu sou professor há muitos anos. Eu tenho, vou fazer 50 anos, eu sei que não parece. Parece 62, né? E eu sou professor desde os 22 anos de idade. Então eu estava ali olhando para vocês, e pensando assim, esse aqui é um desafio. Porque tem uma galera aqui novinha, e tem uma galera novinha também, perto dos 100 anos de idade. Estão quase lá, faltam poucos. Como é que a gente comunica uma mensagem para um público tão diferente? Porque a cabeça dessa turma mais jovem, vocês são feitos diferente. Eu tenho dois filhos, meu filho mais novo tem 17 anos. E eu prego todas as sextas-feiras, quer dizer, nem todas as sextas mais, mas há um culto em inglês às sextas-feiras para os adolescentes e jovens da comunidade que eu sou pastor, e o meu filho é dessa turma. E ele disse assim para mim, pai, você vai ter que aprender algumas coisas. Porque a cabeça dessa turma, ela é diferente. Eu me considero uma pessoa razoavelmente inteligente. Às vezes eu pego meu telefone, e eu procuro um negócio nele, não consigo. Aí eu mostro para o Pedro e ele falou, pai, está aí. Mas aí onde, meu filho? Aí ele aperta dois botões e o negócio acontece, ele fala, pai, sua cabeça é muito ruim. Então eu estava olhando aqui para vocês e pensando, Deus, como é que eu faço para falar com essas pessoas? Então eu queria combinar alguma coisa com vocês aqui. Eu prometo cumprir a minha parte. Eu falo rapidinho, se vocês concordarem. Vocês vieram aqui porque vocês amam a Jesus. Vocês vieram aqui porque vocês queriam... Está certo, tem uns meninos que vieram aqui para ver as meninas, e tem uns meninos que vieram para ver os meninos, e eu vi um ali dando um beijo nela e tal. Espero que o pai dela saiba, e daqui a pouquinho eu aponto quem você é, para ver se o pai dela sabe. Mas vamos fazer um trato. Põe seu telefone de lado um pouquinho para mim, eu sei que você não consegue viver sem esse negócio, não é? Tem uma coceira assim dentro, que você precisa ver o que está aí acontecendo. Mas quem sabe Deus não vai te ligar por 20 minutos, porque ele sabe que você está na igreja. Então põe o telefone de lado, eu prometo falar 20 a 25 minutos com vocês. Vocês deixam o telefone de lado, para de fazer cafuné na nuca da sua namorada aí, porque ela não vai conseguir prestar atenção em mim com essa mão sua mexendo na nuca dela. E eu quero conversar com vocês um pouquinho. Eu estava muito em dúvida do que falar para vocês. Mas quando o Fábio começou a falar, Deus trouxe uma certeza muito grande no meu coração. Abra a sua Bíblia. Quer dizer, você vai dizer, pastor, não tem Bíblia, minha Bíblia está no telefone, você me pediu para pôr o telefone de lado. Então não mexa no telefone, fique sem Bíblia. Sem Bíblia. Pastor, mas eu sou crentão, eu quero ler a Bíblia. Não, agora você não vai ler a Bíblia. Não mexa nesse telefone, gente, é praga de pastor, vai cair um raio na sua cabeça. Se você mexer nesse telefone. Vai ter o texto na tela, eu imagino, se não tiver, vocês me ouçam. É um texto que está num livro do Novo Testamento, chamado Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu vou ler 10 versículos, 37 a 47. A palavra de Deus diz assim. Quando ouviram isso, ouviram isso o quê? Uma pregação. Uma coisa como essa aqui. Havia acontecido uma coisa muito doida. Os irmãos de manhã cedo começaram a falar numa outra língua que ninguém entendia. Estava um burburinho acontecendo e alguém disse assim, esses caras estão bêbados. Aí um outro levantou e falou assim, eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã, como é que alguém pode estar bêbado às 9 da manhã? O que está acontecendo é que houve um derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles e cumprindo uma profecia que está lá no livro de Joel. Eles estão cheios do Espírito, profetizando, falando em outras línguas. Então o texto nosso começa assim, olha. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para você ou para vocês, para os seus filhos, para todos quantos estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Gente, o que nós fazemos aqui a cada encontro, domingo, no importo horário, esse de vocês agora, nós abrimos esse livro secular e nós falamos que o Deus, Criador dos céus e da terra, fala conosco. Ele não fala como você está me ouvindo, uma voz aí no ouvido, você ouve e diz eu sei que eu ouvi, eu só não sei como que eu ouvi. A nossa reunião, ela é um mistério, porque nenhum de nós toca, nenhum de nós pega, nenhum de nós ouve aqui, mas alguns de nós saem desse lugar com uma certeza, Deus falou comigo, Deus tocou a minha vida. Mas e se nós perguntássemos uns aos outros, qual é a finalidade dessa reunião? Qual é a razão de passarmos esse tempo aqui juntos? Quando o Fábio falava sobre o movimento que vocês fizeram ontem e sobre a estatística que foi mostrada ali num determinado jornal, eu me lembrei de uma frase de um dos meus ídolos, Dr. Martin Luther King, que lutou pelos direitos, pelos direitos humanos num período dificílimo nos Estados Unidos, para que negros e brancos tivessem o mesmo direito, para que uma criança negra pudesse brincar no mesmo playground de uma criança branca, para que ela não tivesse que mudar de calçada, para que ela pudesse na mesma escola. Mas no meio de toda aquela turbulência, daquele movimento que custou-lhe a vida, ele fala no meio daquilo uma frase que eu acho que ela é extremamente pertinente para nós hoje e principalmente por ser uma geração tão nova quanto essa que se reúne aqui hoje à noite. Ele disse o seguinte, para que o mal prolifere, a única coisa que é necessária é que o justo fique calado. Para que o mal prolifere, a única coisa que é necessária é que o justo seja omisso. Não precisa de nada para o mal aumentar, basta quem é justo, quem sabe o bem, ficar calado, ficar na sua, não se importar, não dizer eu não tenho nada com isso, não é o meu problema, isso é problema de alguém. Então, a nossa preocupação com o crescimento do islamismo ou do extremismo radicalista de grupos religiosos, ele é um problema real quando a gente vê na televisão alguém perdendo a sua cabeça, bombas explodindo, pessoas inocentes pagando um preço, mas na verdade o que basta para isso acontecer é simplesmente um ato nosso, omissão. Basta você viver embalado numa pressuposição de que a sua vida não conta, de que o espaço que deve ser ocupado por você tanto faz. não precisa de você tomar um lado ou outro, basta você ficar quieto na sua casa jogando esse bendito videogame desse telefone que você carrega ou assistindo a televisão, basta isso. Vocês cantaram que nós somos o povo da cruz, o combate do mal, da injustiça, do radicalismo está exatamente naquilo que nós cantamos aqui que somos, nós somos o povo da cruz. Jesus conta comigo e com você para que nós ocupemos o nosso lugar, o nosso papel, para que o mundo saiba que existe uma alternativa. Quando esses jovens colocam bombas no seu corpo, eles têm uma promessa, eu não sei se vocês sabiam que a maioria dos jovens que cometem suicídio em prol do islamismo, há uma promessa de doze virgens esperando por eles no paraíso. é muita virgem. Se um é bom, imagina doze, é bom demais. E o cara está lá na Arábia Saudita sem ver nada. Está lá, sei lá onde, no Afeganistão, no Uzbequistão, e todos os zãos juntos. De repente dizem para ele que ele vai para o paraíso e doze virgens estão esperando ele e o cara fala, põe bomba aqui. É ou não é? Eles, estatística, a maioria dos jovens suicidas não fazem necessariamente aquilo porque tem uma compreensão exata do que estão fazendo. Eles são induzidos por uma promessa falsa de que Alá os receberá como mártires como quem fez um jihad e venceu em nome de Alá que eles serão agraciados por Mohamed quando chegarem no paraíso. Esses jovens, eles estão muito mais enganados do que nós julgamos. E eles estão enganados porque nós omitimos porque o Cristo da cruz não vive em nós e porque às vezes o lugar que nós estamos tem tão pouca luz que as trevas têm cegado esses jovens e eles entregam a vida deles a uma proposta dessa. Então nós estamos diante de um texto aqui que tem uma pergunta maravilhosa. O que será que acontece com São Paulo? O que será que acontece e vocês me corrijam porque eu sou ignorante da geografia aqui da cidade de vocês mas aqui é a zona leste não é isso? O que acontece com a zona leste de São Paulo se estes jovens meninos e meninas rapazes e moças senhores e senhoras desta comunidade realmente se converter a Jesus? Você pode dizer pastor para eu sou crente eu estou aqui na igreja não eu não disse ser crente crente até o capeta é crente gente a bíblia diz isso que ele crê que Deus existe mas isso não faz dele gente boa e nem faz dele salvo eu não estou dizendo de ser crente eu não estou dizendo de ir à igreja eu estou dizendo de algo a mais de algo que ganha a nossa vida enche o nosso coração ganha o nosso ser de uma maneira tal que saia pelos nossos poros Jesus onde a gente passar o que será que aconteceria com essa comunidade com essa cidade se esse grupo aqui se convertesse porque foi isso que aconteceu aqui nós estamos achando que o estado islâmico é uma ameaça enorme gente quando esse texto que eu li para vocês foi dado havia uma perseguição infinitamente maior e mais poderosa do que o estado islâmico que era uma das maiores potências do mundo antigo que era o estado de Roma a mão de César era mais pesada do que os atentados de bomba que esse exército islâmico o estado islâmico faz as pessoas eram jogadas para serem comidas vivas por feras vorazes as pessoas eram colocadas em postes e ateada fogo para o deleite dos imperadores o estado anárquico e a violência tinha um grau incomparável com o que nós estamos vivendo agora é nesse momento que essa palavra é dada ou seja nós estamos vivendo um momento difícil mas o nosso momento não é mais difícil que nenhum outro e neste momento aqui da bíblia com toda essa loucura o espírito de Deus vem e faz uma revolução porque pessoas se convertem a Jesus de Nazaré o que acontece quando uma comunidade verdadeiramente se converte a Jesus eu vou dizer para vocês algumas coisas nos meus 25 minutos eu estou de olho e ver se você pega no telefone se você pegar eu fico aqui uma hora falando na sua cabeça primeira coisa que acontece gente o nosso coração se enche de sonhos tem um texto um pouquinho atrás do que eu li para vocês no capítulo de número 2 mas no versículo de número 17 que diz do derramamento do espírito e no versículo 17 diz assim nos últimos dias diz o Senhor derramarei do meu espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão os jovens terão visões os velhos sonharão quando uma comunidade verdadeiramente se converte a Jesus o que acontece é que nós não nos conformamos com a média nós não conformamos com ser igreja que se reúne no domingo para cumprir um calendário religioso algo muda em nós o que acontece é que nós começamos a sonhar que as nossas escolas podem ser influenciadas além de um pensamento sociológico secularizado elas podem ser influenciadas pela presença de Cristo a gente começa a sonhar que o nosso bairro pode ser alcançado quando os pais me dizem lá nos Estados Unidos assim adolescente nenhum quer saber de Jesus mais eles não querem saber de Jesus as igrejas estão morrendo com os adolescentes que não querem saber de Jesus quando a comunidade se converte nós entendemos que não tem idade para o Espírito de Deus entrar na vida de uma pessoa e fazer algo bonito e de repente um menino de 15, 16, 17 anos de idade levanta e fala do evangelho de Jesus para os outros quando a comunidade verdadeiramente se converte derrama nela como uma chuva copiosa uma esperança que nós não sabemos de onde vem mas ela vem dos céus porque é obra de Deus é feita por Deus e nós apenas recebemos o impacto dessa promessa o que mais que acontece quando uma comunidade se converte ela não se torna um lugar perfeito ó pastor achei que você ia falar de uma coisa boa mas é porque nós temos uma falsa impressão de que a igreja é um lugar perfeito só gente boa essa pessoa que está aí da sua direita da sua esquerda tem inúmeros problemas e dificuldades e você veio à igreja porque achou que ele era maravilhoso ou ela era maravilhosa deixa eu te dizer o seguinte essa igreja aqui atrás que eu li parecia bacana demais mas ela tinha muitos problemas alguns dos problemas dela só no livro de ato de primeira de corintios capítulo 5 tinha um rapaz dormindo com a mulher do pai não com a mãe dele o pai tinha se casado não era um incesto ele estava dormindo com a mulher do pai dele capítulo 11 de primeira de corintios dava a hora da ceia que não é como nós comemos aqui pedacinho de pão o pessoal avançava na mesa e quem chegava na frente literalmente comia tudo e largava o outro sem apóstolo Paulo teve que dizer gente isso está horrível havia pessoas avarentas e mentirosas tinha um casal chamado Ananias e Safira que mentiram para Deus com relação aos dízimos e as ofertas havia um cara chamado Nicolau Nicolau que lá no livro de apocalipse fala da doutrina dos nicolaitas era um diácono de uma igreja imagina diácono ele tinha uma mulher que era uma mulher leviana e Nicolau não queria perder a mulher começou a avalizar os atos imorais dessa mulher dizendo que o que ela fizesse na carne era carne espírito é espírito uma coisa não tem nada a ver com a outra por isso que Deus condenou lá no livro de apocalipse havia um cara chamado Alexandre que era latoeiro que perseguiu o apóstolo Paulo tinham duas irmãs na igreja uma chamada Evódia e a outra chamava Sintique com dois nomes desses eu também ficava revoltado uma chamava Evódia e a outra chamava Sintique que fazia uma coisa que mulher não faz fofocava fofocava mas muito e o apóstolo Paulo diz vocês duas param porque vocês estão estragando a comunidade então veja se você se converter se você decidir hoje a noite eu quero ser essa pessoa convertida a Jesus não se iluda de que esse lugar vai se transformar num mar de rosas de que todas as pessoas aqui serão bondosas não isso é verdade você vai ter problemas relacionais tem pessoas difíceis gente que mente gente que engana mas tem uma coisa que pode nos encher de esperança é que maior é aquele que opera em nós do que aquele que trabalha pelo mundo quando uma comunidade se converte embora ela não seja perfeita o Espírito de Deus trabalha para que as pessoas sejam alcançadas transformadas salvas redimidas e cheias do Espírito Santo nesse dia três mil pessoas daí uns dias mais dois mil tudo homens porque não se contava as mulheres naquela época cinco mil homens a coisa mais comum era o homem ter mulher e ter filhos então nós estamos falando aqui facilmente de mais de dez mil pessoas convertidas em uma semana o que acontece quando uma comunidade realmente se converte a Jesus ela leva o evangelho para os cantos mais escuros de uma comunidade você veio aqui sozinho hoje você trouxe um amigo você trouxe uma amiga de escola um colega alguém que você conhece porque quando uma comunidade se converte é impossível nós mantermos isso somente para nós nós queremos que as pessoas ouçam que elas vejam venha e veja o que Cristo fez comigo então nós vamos parar aqui e fazer um trato domingo que vem eu não estou aqui mas faça uma coisa não venha sem trazer alguém domingo que vem aqui na igreja amém você acha que você consegue o que que acontece quando uma comunidade se converte o evangelho espalha dá um sinal para mim com a mão só para me ver quantas pessoas nós teremos aqui no domingo que vem se você dizer assim eu vou tentar trazer uma pessoa domingo que vem eu vou me esforçar dá um sinal bem alto com a mão assim olha fica a mão levantada só um pouquinho gente olha mil e duzentos assentos nessa igreja nós devemos ter pelo menos novecentos aqui hoje se você trouxer a igreja está cheia domingo que vem diz amém gente coisa boa então traga alguém o que que acontece quando o evangelho ou uma comunidade se converte a Jesus há um arrependimento e compromisso genuíno irmãos vocês que são mais jovens adolescentes e jovenzinhos a gente falar de arrependimento e de mudança para vocês é absolutamente estranho porque vocês são fruto de uma era que tudo é relativo e vocês são fruto de uma era que questiona se os valores que nós ensinamos são absolutos ou não então se você diz assim se eu realmente me converter a Jesus a minha compreensão da sexualidade tem que mudar aí a sua amiga ou seu amigo diz mas quem diz que tem que mudar ah o pastor da minha igreja não mas é que a cara não entende aquele cara não sabe é a opinião dele mas segundo esse texto quem convenceu as pessoas naquele dia de que quando eles se convertessem precisava acontecer uma mudança radical não foi nenhum homem foi o Espírito de Deus Pedro não estava pregando como eu estou pregando ele estava contando para os irmãos o que tinha acontecido e de repente as pessoas se levantam como se vocês fizessem isso aqui agora levantassem a mão e dissessem e daí o que nós fazemos e aí ele disse assim arrependam e tenham um relacionamento ore e peça ao Senhor para que da parte dos céus venha um tempo de refrigério para as vossas almas vocês sejam batizados e sejam cheios do Espírito Santo quando uma comunidade realmente se converte a Jesus um profundo sentimento de arrependimento e de necessidade de mudar ganha o nosso coração porque a proposta de Cristo é contrária à proposta desse mundo porque os valores do Evangelho confrontam com os valores sociais e não é só na sexualidade porque a gente pensa exatamente isso eu não posso fumar eu não posso beber eu não posso ter sexo antes do casamento poxa que vida mais sem graça é essa que esse cara está propondo mas esses são os valores menores muda quem somos muda o nosso coração nos dá uma outra inclinação um outro desejo é uma outra proposta que se instala e o texto diz que eles se arrependeram quando uma pessoa se converte a Jesus o arrependimento inunda o coração das pessoas por quê? porque o pastor da igreja descobre vai perseguir vai falar não porque quem foi pregado naquela cruz por você recebeu cada um daqueles pregos por causa da minha e da sua atitude quem crucificou Jesus foi eu e foi você quem o pregou na cruz foram os soldados romanos mas com a encarnação do nosso comportamento o que levou Jesus para a cruz foi o meu pecado e o seu nós estávamos lá em cada martelada daqueles soldados cada pedaço do seu corpo que era dilacerado carregava o meu nome e o seu nome então quando uma comunidade se converte a Jesus autenticamente se converte a Jesus vem um arrependimento profundo de que aquilo que aconteceu com Cristo foi o meu comportamento então não tem conjunto de normas de lei de igreja é apenas a presença de Jesus em mim que diz agora eu preciso ser diferente e esse arrependimento toma conta da minha vida e vem um novo compromisso nesse compromisso eu me identifico com a igreja local que é o corpo de Cristo e me identifico com Cristo então eu não saio para a rua apenas com a camiseta dizendo eu sou o povo da cruz eu vivo como o povo da cruz então eu não venho para a igreja apenas para dizer para o meu pai e para a minha mãe estou na igreja eu venho me identificar com os irmãos em Cristo que amam a Jesus e que querem que outros conheçam então vem arrependimento e vem compromisso quantos de vocês aqui são membros dessa igreja batizados quantos aqui precisam fazer isso ainda não fizeram levanta a mão para mim não vou pedir você para fazer só para me saber está na hora de você se identificar com Jesus quando uma comunidade se converte você se identifica com Cristo e com a sua mensagem que o mundo precisa de Jesus nós devemos orar pelas autoridades como nós oramos aqui para que elas combatam extremistas mas o extremismo será combatido naturalmente o dia que Cristo for visto em cada esquina da nossa cidade no rosto de cada adolescente na escola e na casa de cada homem ou mulher que está aqui presente amém querido mas o que mais que acontece quando uma comunidade se converte há uma transformação do coração tem uns versículos muito interessantes aqui eu prometi só 25 minutos já estou quase esgotando o meu tempo eu vou tirar 5 vou terminar com 30 quer dizer eu vou acrescentar 5 só faltam 6 diz o versículo 45 assim vendiam as suas propriedades e cada um repartia com o outro que não tinha não é uma proposta marxista tem ninguém pregando que uma ideologia de igualdade social e financeira onde ninguém possa ser rico não absolutamente você pode crescer ser inteligente bem sucedido no trabalho e se Deus der graça ficar muito rico e se você ficar muito rico lembrar que um dia passou um pastor na sua igreja e você agora vai passear na Europa e quer levar ele junto com você amém? muito bom não é essa proposta o que mudava no coração? mudou no coração uma proposta que todos nós temos de arrogância de prepotência de egoísmo o que é importante para mim é que eu seja bem sucedido você que se dane o que precisa acontecer é que eu consiga se você não conseguir eu não me importo quando uma comunidade se converte o coração é transformado então não há como eu imaginar que eu vou para o céu que eu vou estar com o Senhor e que aquela mulher da casa de frente da minha igreja vai para o inferno que o rapaz lá na escola que eu estudo vai morrer sem Jesus que ele vai acabar com a vida dele no uso das drogas ou ainda que ele não mexa com droga nenhuma que ele seja rico bem sucedido mas quando ele morrer a vida dele vai ser eternamente sem Deus quando uma comunidade se converte esse é um pensamento inaceitável eu quero viver com o Senhor na eternidade mas eu quero carregar o maior número possível de pessoas comigo eu quero que meus amigos façam parte dessa história eu quero que a minha família se reúna no céu eu quero que a minha igreja alcance gente nesse ambiente aqui hoje e não é aqui nesse púlpito e nem ali naquele grupo de pastores no meio de vocês está um poder de transformar a cidade de São Paulo está um poder de ganhar pessoas que nós não ganharemos nunca nossa cabeça passou você entende esse jovem da sua idade você sabe quais são as lutas dele você conhece os seus traumas e você tem a linguagem de chegar até ele o que é preciso para que o mal cresça é apenas que você fique calado você que sabe que pode você que tem as ferramentas e você que pode ter o coração incendiado pelo poder do Espírito de Deus para fazer isso quando uma comunidade se converte o coração é radicalmente transformado mudado da multidão dos que creram era uma só a mente e o coração ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse mas compartilhavam tudo o que eles tinham e aí diz o texto que enquanto isso milagres aconteciam e que o senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos o que é que nós precisamos aqui em São Paulo o que é que a comunidade da graça precisa nada mais do que uma comunidade convertida a Jesus de Nazaré nada mais do que um homem uma mulher rapaz e uma moça 100% convertidos a Jesus de Nazaré na rua da igreja que eu sou pastor tem uma mesquita aliás não é uma mesquita é um centro de treinamento islâmico assim uns 500 metros no máximo da porta da igreja que eu sou pastor o lema daquele lugar é obediência total e dedicação radical e eu passo lá na porta dirigindo e fico pensando o que aconteceria se a igreja que eu pastoreio absorvesse aquele lema como sendo nós o que aconteceria com os meninos da igreja que eu pastoreio se eles dissessem obediência total radicalismo total absoluto o que aconteceria com a nossa cidade e é isso que eu estou aqui propondo pra você se você acha que o islamismo cresce é porque aquele rapaz ele não tem medo de colocar bombas no corpo dele e matar pessoas inocentes porque ele crê que aquilo que ele está fazendo tem valor pra sua causa a minha pergunta é se você entende o valor que a sua vida sem bomba nenhuma tem pra essa causa e se você está disposto a radicalmente se converter a Jesus se entregar a ele e obedecê-lo porque se vocês fizerem isso dentro de alguns de alguns anos nós vamos ouvir falar de atentados porque eles continuarão a existir como eu disse pra vocês eu tenho quase 50 anos de idade quando eu tinha 14, 15 já tinha esses atentados mas nós vamos ouvir falar também que tem um povo que carrega a marca da cruz que está invadindo cada lugar que está inundando as cidades e que não está explodindo e matando pessoas eles estão implodindo um pensamento que tentava dominar e tornar as pessoas cativas vai anunciar que eles estão desconstruindo uma mentalidade demoníaca colocando jovens em liberdade rapazes e moças livres de todo tipo de domínio satânico maligno mas que vivem absolutamente livres para Jesus de Nazaré faz sentido para você querido o que acontece com a comunidade quando ela se converte ela transforma o lugar onde ela está e eu queria terminar minha parte aqui fui fiel no que nós combinamos você ainda não pode pegar no telefone não e eu queria fazer um desafio a você eu queria fazer um desafio a você em duas áreas ah pastor você vem com esse negócio vou porque eu creio nisso o que acontece com a comunidade quando se converte é preciso que você tenha a oportunidade de se entregar a Jesus e hoje é uma noite que isso pode acontecer amém você pode dar a sua vida a Jesus o que eu tenho que fazer eu tenho que vir para essa igreja eu tenho que dar dinheiro para essa igreja o que eu tenho que fazer nada você precisa hoje dizer Jesus entra na minha vida ganha o meu coração transforma a minha vida seja dono de tudo que eu sou de tudo que eu tenho só isso posso vir para essa igreja claro que pode deve é uma excelente igreja você tem amigos irmãos pessoas que vão cuidar de você mas o mais importante é a sua decisão eu preciso de Jesus como aqueles homens gritaram lá o que faremos irmãos e eles disseram arrependam-se convertam-se entreguem-se para Jesus e ele é que vai fazer então eu queria saber se no meio de vocês há alguém que gostaria de dizer hoje assim eu quero dar a minha vida a Jesus e investir a minha vida de forma diferente eu quero eu quero que Cristo seja visto através de mim por onde eu for nos meus relacionamentos nas minhas amizades na minha convivência se tem alguém aqui que quer dizer o seguinte eu quero Jesus na minha vida a partir de hoje você dá um sinal com a mão para mim se tem alguém para a gente orar amém querido amém louvado seja Deus mais alguém querido amém queridão louvado seja Deus pela sua vida mais alguém eu quero só saber quem você é para a gente orar louvado seja Deus pela sua vida louvado seja Deus vocês entenderam a mensagem é você orar e pedir a Jesus para entrar na sua vida mudar quem você é te dar uma perspectiva diferente mudar mudar seu coração